Mas a paz de Cristo tu tens A rocha é um lugar de construir Uma espécie forte que não vai cair Mas a paz de Cristo tu tens A rocha é um lugar de construir Uma espécie forte que não vai cair As tempestades vão em bem Mas a paz de Cristo tu tens As tempestades vão em bem Mas a paz de Cristo tu tens As tempestades vão em bem Mas a paz de Cristo tu tens